A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto isso a população se fode Paus tem que tá mesmo sabendo que não pode Nas periferias permanece perecendo Pagando parcelado pra continuar demendo Se tudo é vendido, valor é relativo Por isso custa caro pra sair do negativo Aqui prioridade nunca foi tomar vacina É bem mais importante ter acerto de propina Cachaça, putaria, carnaval e cocaína Pra boy de condomínio tá buscando adrenalina Se joga no romance do amor interesseiro Depois pede socorro pra sair do cativeiro O goto de cabeça só ajuda a carniceiro Que faz a festa com o nosso desespero Mas o bug é louco, tá ligado, eu vou apona Hoje o que o peregrano e mulheres pesadenas Chegou a dar uma cachaçinha bem legal Pra vir chegar e dar um gole, dar aquele grau Representando a arte, na moral Daqui a pouco eu tô viajando e almoçando no graal Mas por enquanto isso não acontece, mas nós não padece A mente não esquece, alguns até desmerecem Mas nós esquece desse tipo aí Por isso que nessa eu não posso assim, posso correr Eu tranquilamente represento na parada Sabe que eu quero uma, só uma vida cara Eu quero aquele motelzinho cheio dela Como parece que tá grandona, vem da minha cara Salve, salve rapaziada Nós rimadores do vagão, salve Já estamos por aqui, ó Rua Rui Barbosa, 401, certo? Vamos dar aquela oficina, começa agora às 3h30 É só chegar, confere aí nosso Instagram Que você vai ver várias novidades O que você quer, conspira? O que você quer, conspira? O que você tá procurando? Tô bolando o beck aqui E a sua apostila, cadê? Que então você pegou? Eu não peguei não, João Você tá viajando E aí? Você me deve o quê? Desculpa, Cajibre, te acusei aí E não sei o quê É malandro Tá filmando, né? Aí o 100% Que escola, você não tem malandragem Teu cu é estourado igualzinho aquela barragem Estourada a barragem do Brumadinho Não adianta nem gritar e fazer barulho Teu cu é mais arrombado que os túneis da 9 de julho Mano, essa rima assim, mano Nunca vou esquecer O cara passou muita vergonha Mas não parava de rir O Vang é muito louco Seja profissional Lembra porque que a gente veio aqui da Bimental É, ó A caixinha é pra fazer oficina Vou chegando e mando o arrimo aqui na moral Se você continuar falando tanta merda Essa caixinha é pra você virar um clube anal Você não vale o real Dessa cima ruim você nunca vai ganhar o nacional Pra mim a rima é sensacional Quando eu chego a galera sabe isso É fenomenal É Eu sinto um bagulho aqui Você pode falar Não vou ganhar o nacional Somente se eu não pensar O bagulho é louco Você tá ligado E você não ganha nem tem pra mim Os 10 anos seguidos